Cara, você falou de loucura? Vou falar algo que eu nunca falei aqui na minha vida. Na internet foi o momento mais forte meu com o Espírito Santo. Hum, quando eu mudei pra São Paulo aqui, foi na loucura assim que eu tive essa experiência. Quando eu mudei pra São Paulo, os amigos falaram assim, vamos fazer uma festa de despedida e tal. E eu falei, vamos, a gente fez. Aí chamaram um monte de garota e tudo. Eu devia ter 19, 20 anos. É, 20 anos, 20 pra 21. E aí fez a festinha e tal, e aí todo mundo ficou bêbado, e aí no final terminou numa suruba, sabe? Aí, cara, quando terminou aquilo, eu me senti tão mal, o coração tão angustiado, mas tanto. Aí eu falei, tô bem não, cara, não gostei disso aqui não. Tô mal. Falei, ah, para com isso, é o quê? Falei, não, tô mal. Aí a gente foi comer um pastel às 5 da manhã, quando terminou tudo, na feira, fui pra casa. Falei, tô mal, tô mal, tô mal. Dormi, acordei umas 11. Mal, 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 coração apertando, 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 apertando. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Apertando, apertando, apertando. Falei, vai explodir aqui dentro. Aí eu falei, ô Deus, o que tá acontecendo comigo? Me perdoa. Tirou isso do meu peito. O senhor tirasse de mim esse sentimento de impureza, essa dor, esse aperto. Era um aperto, assim. Se eu pudesse definir, era pegar e estourar o coração. Sentimento de culpa, ele aperta a gente. Apertando por dentro. E aí eu falei, se eu tirasse de mim, eu nunca mais faço isso na minha vida inteira. Nunca mais. Aí vem na minha cabeça, eu leio o último capítulo de provérbios. E eu nunca tinha lido. Aí quando eu peguei a Bíblia, peguei e tava escrito, Conselhos para um rei. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você, meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro, como mulheres. Pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembra das leis e esquece os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueça que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Aí eu, meu, saia bem chorar na hora. E foi como se eu tivesse tirado com a mão a perta, assim. E eu nunca mais fiz isso. E aí eu falei, pô, Deus existe. Ele me pegou aqui agora. E aí eu tava doendo, parou de doer na hora. E a mensagem foi igual. Não se embriague e não perca sua energia e suas forças com mulheres. E era o que tinha acontecido na noite. É engraçado esse versículo, e só explicar isso que é muito bom esse versículo, ele diz o seguinte. A bebida forte é pra quem tem vida miserável. O cara, geralmente, a pessoa que se afunda na bebida é pra fugir de uma realidade. Se Deus te deu uma vida de rei, pra que você quer fugir dessa realidade? Tem alguma coisa estranha. Então o problema não é provar vinho, né? O problema é você não ter o controle. Quando a Bíblia fala de bebida forte, tem pra mim, tá? Eu não posso provar teologicamente que ele tá falando dos destilados hoje. Cachaça, whisky. E o vinho, apesar de ser liberado na Bíblia, ele em excesso vai deixar a pessoa também sem sabedoria. Ela vai tomar atitudes. Então tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Existem duas coisas que roubam a energia de um rei. Ou seja, alguém que nasceu pra vencer. Os vícios e as mulheres. O sexo em geral. Então são duas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Porque é o que facilita a nossa vida carnal. É o sexo. No modelo que for. Na loucura que for pro cara. E algum tipo de vício que tira ele da realidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado pra terminar bem. Fugir de qualquer vício. E fugir de toda imoralidade. E é muito fácil você se apegar nisso. É muito fácil, cara.